Música Sucedeu que habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natan, Eis que mora em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. E Deus também disse, Tenho um andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Essa era a situação de Israel, até a construção do templo do Senhor. O templo de Salomão. Assim também tem sido a vida de muita gente. Eu passei mais de 40 anos naquela vida de mendigo. Ele me humilhava muito, ele achava que as mulheres de fora eram sempre melhores do que eu. Quantos que mesmo crendo em Deus, vivem de igreja em igreja, de religião em religião, carregando frustrações. Perdi tudo, nunca. Comecei a trabalhar cedo, com 14 anos de idade, nunca conquistei nada. Derrotas. Tive que vender os restaurantes, vendi todas as minhas possas propriedades, enfim. Fiquei só com a roupa do corpo. Fracassos. Eu fiquei três anos craque, fumando na lata. Com uma vida marcada pela mesquinharia, mediocridade e pelo vazio da alma. A ponto de acabar com a minha vida, praticar o suicídio, porque já estava em depressão. Quando Deus desceu ao Templo de Salomão, em toda a sua glória e resplendor, ele mostrou o que desejava fazer em nossa vida. Pois nós somos o Templo do Deus vivo. Hoje, eu tenho uma empresa na Constituição Civil. Eu que morava de favor, né? A gente tem vários imóveis. Hoje, tenho fazendas, tenho inúmeros bens, imóveis, moro numa casa beira-mar. Curado, abençoado, tenho três filhos, minha vida é outra hoje. Hoje, a gente, a vida é transformada, nasci de Deus. Hoje, eu sou corretora de imóveis, eu conquistei meu próprio negócio, carro, casa, uma condição financeira, crédito na praça, que era o que eu não tinha. Chegou a hora de vivermos de glória em glória. Fogueira Santa, no Templo de Salomão. A maior campanha de todos os tempos.